A Itobi Filmes apresenta O nosso sonho sempre foi ter uma equipe de Fórmula 1. Esse era o sonho, era o máximo. As Asas de Ícaro, a verdadeira história da equipe Fittibaldi. Poucas equipes do mundo tiveram a frente de pilotos ou chefes da equipe com uma carreira tão bem sucedida como esses dois. Naturalmente o Emerson vai vir para a gente. Agora, vir no segundo ano foi cedo demais. Eu acho que atrapalhou muito a evolução da equipe pela pressão que nós tivemos externa e interna. O Emerson vai largar no Grand Prix 1 Brasil e vai ganhar o Grand Prix 1 Brasil de Fórmula 1 com o carro brasileiro. E não aconteceu. Então, essa expectativa, ansiedade, era mais uma ansiedade como expectativa do público grande e da imprensa não especializada, criou uma pressão negativa em cima da equipe. O pessoal nunca avaliou. É, este é o seu primeiro tempo ao vivo para todo o Brasil, via Bani Internacional. Estamos chegando aos Estados Unidos. Uma saudação especial aí aos mais de 65 mil brasileiros, segundo a última pesquisa, que acompanha o nosso programa, aí na terra do tio Sam, via Bani Internacional. Alô, meu caro Wilson, Fittipaldi Júnior. Bom dia. Bom dia, Elias. Quanto tempo é assim? Tudo bem. Alguns anos, né? É, mas o bom é que estamos aqui, firmes e fortes. E eu estou feliz em ver que as asas de Ícaro vão contar a história dessa equipe, que ela está no inconsciente de todo brasileiro que tiver mais de 50 anos, não tem como não lembrar, não tem como não se encantar com aquilo, não? É, foi um sonho nosso, meu e do Emerson. Nós já tínhamos mais ou menos organizado a nossa vida para que acontecesse isso. E até que a gente tivesse a equipe, e aí nós estaríamos praticamente eternamente na Fórmula 1. Mas, infelizmente, chegou num ponto que consegui patrocínio, estava praticamente impossível. Então, não tinha outra opção a não ser parar. Oi, o senhor, custou muito caro esse sonho? Custou bastante. Você, em algum momento... Pessoalmente, para nós, muito. Em algum momento você se arrepende de ter tentado a equipe Copersuca Fittipaldi? Não, de jeito nenhum. Não, arrependimento não. Não, arrependimento não. Mas é, o custo financeiro e pessoal foi muito grande. O custo foi enorme, o desgaste pessoal também é enorme, mas... É um business, não é? Não deixa de ser um business como praticamente outro e qualquer. Alguém inventa fazer uma fábrica de palito, ele vai investir naquela fábrica, vai fazer o palito, se não der certo... Quebra. 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 E se der certo, vira gigante do palito. Exatamente. Por exemplo, várias vezes nós emprestamos o motor para o Frank Williams. Ele não tinha dinheiro para pagar a revisão do motor que ele tinha. Eu emprestei para ele quatro, cinco vezes o motor para ele fazer a prova. E depois a Williams acertou, encontrou um patrocínio árabe. E aí a coisa é a Williams de hoje em dia, né? É um gigante de fábrica, né? É coisa impressionante. São as histórias, né? São as histórias da vida. Eu me lembro, por falar em histórias da vida, não sei se você se lembra, mas em 1982, até para tocar um pouco no Wilson, o piloto, em 1982, nós viajamos juntos para Portugal. O Christian era menininho, deitado no chão do avião. Você, piloto da Stock Car, eu começando a minha carreira como repórter numa loucura que foi levar a Stock Car para Portugal. E a minha história, ela acabou se misturando com a partir de 1982 para cá, com o automobilismo, com o futebol, com a Olimpíada. Mas, particularmente no que diz respeito a você, me lembro claramente daquela viagem e do Wilson, o piloto. Até onde o Wilson, o empreendedor, o Wilson, o chefe de equipe, atrapalhou o Wilson, o piloto? Eu acho que atrapalhou de uma forma não tão ruim, entendeu? Mas atrapalhou bastante. O que, por exemplo, e estrategicamente nós deveríamos ser feito. Tudo que passou na vida é fácil você julgar ou dar o palpite pós acontecido aquele fato. Mas o ideal que seria, desde o primeiro carro, eu não guiar mais e o Emerson fazer parte da nossa equipe um ano depois que ele iniciou. Então, foram dois acontecimentos próximos um do outro que eu acho que seria outro rumo se acontecesse dessa forma. Você foi brilhante quando você disse que é muito fácil analisar depois. É muito fácil. Depois do leite derramado, é muito fácil. É claro que naquele momento também, se você tivesse conseguido ter dois carros competitivos, você teria um outro peso como equipe. Você pilotando também era uma outra força. Tudo isso também era avaliado na época, né, Luiz? Lógico. Tudo isso era avaliado. Da Fórmula 1, quem foi o cara mais genial que você viu pilotando? Quais são as características de um gênio piloto para o Wilson Fittipaldi? De um gênio piloto? Eu acho que é muito simples. Andar extremamente rápido e não cometer nenhum erro. Quem é o cara que mais se aproximou disso que você viu? Que eu vi na nossa época, né? É, na sua época. Na nossa época, eu acho que quem andava bem rápido, logicamente, Emerson, Andretti. É, o Lauda estava no começo ainda. Não estava... Quem mais? Bom, tinha James Hunt, Stuart. Não, você pegou uma geração interessantíssima, né? Até onde o Emerson era melhor do que os outros? O Emerson era só melhor acertador do que os outros, ele corria menos riscos que os outros. Qual era o grande trunfo do Emerson, ou assim? O Emerson tinha a sensibilidade de sentir o carro no desgaste de pneu, da forma que conduzia o carro, porque naquela época as provas eram praticamente de duas horas, a duração da prova. E você não parava para troca de pneu. O pneu que larga é o pneu que chega. E chega num certo ponto, durante a prova, que o desgaste é enorme. Se você souber controlar o desgaste, você vai ter um carro muito mais rápido no fim da prova do que os outros. E outra coisa, ele sentia algum defeito no carro dando poucas voltas. Então ele saía do boxe, dava uma, duas voltas e já parava no boxe e falava, está acontecendo isso, isso, isso. E são coisas que o Emerson tinha a facilidade de sentir o carro muito rapidamente. Você acompanha o automobilismo, tem filho, o Christian, ainda piloto. O Christian passou pela 1, pela Fórmula Indy, hoje vive nos Estados Unidos. O Ayrton Senna era melhor do que o Schumacher? O Schumacher era melhor do que o Ayrton? Tinha essa pressão do Ayrton quando o Schumacher apareceu para tentar continuar sendo o mais rápido? Porque quando era Prost e Ayrton, a gente viu que era uma competição muito dura, muito difícil, mas que o Ayrton era mais rápido. Agora, quando começou a pintar o Schumacher, me ficou essa dúvida. Bom, eu acho que, logicamente, o Ayrton estava andando no limite dele, para que o Schumacher não fosse mais rápido ou considerado melhor que o Ayrton, naquele momento. Depois, para o futuro, as coisas tomaram outros rumos para o Ayrton e para o Schumacher. Mas vamos fazer uma análise rápida da última prova, que foi o grande prêmio de Imola. O Ayrton fez a pole e o Schumacher, se eu não estiver enganado, foi o segundo tempo. Mas aquela volta para fazer a pole do Ayrton foi uma volta inesquecível. Inesquecível. Ele passou do limite de tudo, praticamente, para conseguir fazer a pole. E é difícil você julgar quem foi o melhor, porque um tem uma característica que é muito rápido, o outro tem a característica que é muito técnico. cada um junta um pouco, de um lado e do outro, e você tem um piloto super competitivo. Os dois foram, como o Alan Prost, o Piquet. E assim, nós que fomos o país do automobilismo, depois fomos o país do tênis com o Gustavo Kirten, agora estamos na busca de tentar ser o país do atletismo, o país da natação, mas é fato que seremos sempre o país do futebol mesmo, não é isso? Porque aqui é impressionante a paixão futebolística. Eu diria para você que, infelizmente, eu não gosto de usar a palavra, infelizmente é só futebol. Eu acho que poderiam mudar um pouco a coisa, mas aqui no Brasil, 90% é futebol, 10% é dividido em todos os outros esportes. É impressionantemente quase que inviável você fazer outro esporte. Não tem política esportiva, esportiva técnica. Então, você nota que todo brasileiro que aparece em algum esporte é um caso esporádico. Não foi porque houve uma política que trouxe o menino, que começou a trabalhar o menino até ele ter idade para fazer aquele esporte dele. É um cometa que apareceu, não é? É um cometa. Cai e pronto, deu certo e não aparece mais outro. Aí quebra e outra vez tem um gap de muitos anos para que apareça alguém, não é? Infelizmente. Vamos colocar as imagens aí para a gente finalizar o papo com o Iucinho, das Asas de Ícaro. É o documentário que está sendo lançado, a verdadeira história da equipe Fittipaldi. As Asas de Ícaro contam definitivamente essa história, Iucinho? Conta 90% dessa história e eu acho que ficou muito bom. E a surpresa eu espero que seja ótima para quem for assistir e conta bastante, de uma forma bastante, vamos chamar assim, bastante técnica, mas não chata e verdadeiramente como tudo aconteceu. Aquele segundo lugar em Jacarepaguá foi o seu momento mais emocionante? Aquele eu acho que foi o mais emocionante. não só pelo segundo lugar, mas o segundo lugar no seu país, no Rio de Janeiro e a pressão que nós tínhamos era enorme, né? E pouca gente sabe o que aconteceu lá. Eu tenho tempo para te falar. Tem, lógico que tem. Você tem tempo. Pode contar. Rapidamente, nós fomos com dois carros para o Rio de Janeiro, o titular e o reserva. E aí eu mudei a política na equipe para essa prova e falei para o Emerson, você não vai andar no carro de reserva nunca porque a gente perde muito tempo. Pô, e o que que eu vou fazer? Você vai andar no titular e tudo que acontecer no titular eu troco no reserva. Então, já pusemos o motor bom no reserva, câmbio bom e tudo que ele andava, vamos supor, punha um milímetro de mais asa atrás, punha no de reserva. Amortecedores dois pontos mais duro, põe no de reserva. E assim foi. Agora, você imagina o que aconteceu. Faltavam 20 minutos para ir para o alinhamento. O Emerson entrou dentro do carro, 42 graus. Um inferno, super quente. Um inferno. Mangueira de água, mangueira extra de refrigeração dentro do macacão. Nas costas, etc, 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 etc. Bom, está tudo em ordem, está tudo em ordem. Eu falei para ele, quando der 20 minutos que o boxe abre para você e para o grid, vamos sair. Se tiver algum problema... Dá tempo. Dá tempo de voltar para o boxe e a gente tentar resolver. Tinha sido o quinto tempo e no grid. Estava ótimo. O quinto mais rápido. Bom, na hora que ele entra no carro, ajusta tudo, liga, vai ligar, quebrou. E, pum, estourou o eixo do motor de arranque. Deus me livre, o carro já não vale mais nada. Nossa senhora, você desabou o mundo, caiu o mundo. Aí, ele me chamou, aquela época você não tinha rádio. Ele fez assim, eu abaixei, ele falou que ia, quando você falei, quebrou o eixo do motor de arranque. Então, a única forma que se... Vai para o reserva. Perde o grid e sai empurrado de dentro do boxe em último lugar. O regulamento diz isso. Eu falei, vai para o outro carro. Aí, ele virou e falou, mas eu nunca andei com o outro. Eu falei, está igual, vai para o outro carro. Pusemos o carro no chão, pegamos o pneu de corrida, pusemos no de reserva, deu a partida, saiu do boxe e pegou uma parte da pista, andou mais ou menos rápido para ele sentir e já parou no grid. Aí, eu falei para o Ricardo, o Ricardo, ele parou no grid. Outro, está um inferno de ruim, que ele sabe o que não tem o que fazer. O carro está bom. Outro está bom. Aí, nós fomos andando até a largada, eu me abaixei e falei, e aí, o que você achou? Ele falou, se eu não estiver enganado, é melhor que o outro. Aí foi. Aquela nuvem preta, aquela tempestade, em minutos, saiu o sol de novo, entendeu? Então, fez um tempo bom, abriu o céu em minutos. Então, essas coisas que aconteciam em Fórmula Bom, e tanto foi bom que chegou em segundo lugar. Mas foi aquela prova, foi bastante importante. Outra prova bastante importante para nós foi o Keck Rosberg chegou terceiro na Argentina, largando em vigésimo terceiro. nós temos pontos da pista que a gente pega para ver o tempo que ele fez. Cada um passa ali. Que passa ali. E na classificação, o Keck, pela nossa soma de tempos, ele era o pole position. E na última parte da pista, ele virou e errou a curva. Saiu fora da pista, voltou, fez o vigésimo terceiro tempo. E largou a prova, veio passando, passando, passando e chegou em... Terceiro lugar. Terceiro. Depois nós tivemos o Emerson em terceiro, novamente em Long Beach. Tivemos alguns quartos e lugares, quinto vários, sextos vários e assim foi. E assim foi a vida. E assim foi a vida. Foram praticamente dez anos de luta. E que não seria uma luta se não fosse uma equipe de Fórmula 1 e uma equipe brasileira. A gente pode até se arrepender, mas se não tivesse acontecido, não teríamos essa história, não é Wilson? Com certeza. Mas foi, como você já mencionou, eu acho que valeu. Foi uma experiência fantástica, não só técnica, mas uma experiência de vida. Foi bastante importante para todos que participaram da equipe. E valeu. É lógico que valeu. Wilson Fittipaldi, meu convidado de hoje, aqui no nosso primeiro tempo, Asas de Ícaro, a verdadeira história da equipe Fittipaldi documentário, já foi lançado. Logo depois do intervalo, tem muito mais futebol nacional, só para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho